Não é assim? Virou desse jeito. É, agora é sair pra não voltar mais o Z4, né, Ugal? Amém! Veja com o Lauro. Pedro Rocha anda numa saudade da bola. Um abraço sincero nela é a prova disso. E esse reencontro oficial tá cada vez mais perto. De acordo com o departamento médico do clube, o atacante e o zagueiro Léo, novidades no último treino, devem ficar à disposição de Abel Braga ainda esta semana. Boa notícia para o objetivo do cruzeiro. Sair do Z4 pra nunca mais voltar. Possibilidade ainda mais real depois de duas vitórias seguidas. A nossa ideia é poder crescer. Independente do resultado dos adversários, nós temos que fazer a nossa parte, que é vencer. Vencendo, consequentemente, a gente vai subir na tabela. Pra manter o embalo da recuperação, o time vai em busca de mais um acontecimento inédito neste brasileirão. O que seria o segundo consecutivo. Depois de vencer o primeiro jogo fora de casa na última rodada, o cruzeiro tem a chance de quebrar um novo tabu na competição. Somar três vitórias seguidas. Pra isso tem que superar o Fortaleza e os conhecimentos do ex-técnico Rogério Senne sobre o clube. Você é outro treinador, são outras questões táticas. Então, mesmo independente se o Rogério Senne tivesse passado aqui ou não, quando nós vamos pra um jogo, assim como os adversários estudam o cruzeiro, o cruzeiro também estudam os adversários. Então, isso vai depender da nossa vontade, da nossa disposição no dia do jogo. Dá o nosso melhor que a gente vai chegar mais perto da vitória. Contra o Fortaleza, Ederson tá fora pelo terceiro cartão amarelo. Dedé, submetido a um novo procedimento cirúrgico no joelho, também não joga. Com desfalques, Abel Braga vai definir o time nos próximos dias. Uma decisão, exemplo dos últimos trabalhos, que vai ser tomada longe dos olhos da imprensa, com treinos táticos totalmente fechados. Rogério Senne, nós temos que agradecer a você, porque se não fosse por você, a gente tava muito preocupado na defesa, agora não estamos mais, porque a gente sabe que o garoto Cacá, esse menino Cacá de grande valor, vai dar conta do recado, sim. A única infelicidade é a ausência do Ederson, mas o Abel Braga deve contar aí, provavelmente pra jogar do lado do Henrique, com o Jadson. Ou seja, acho que o meio de campo, ele fica até um pouco, digamos assim, mais firme ali na defesa, porque o Fortaleza tem muita dificuldade também na criação. O Cruzeiro vai pra cima, é um jogo muito difícil, e não pensem em vocês que o Rogério Senne não tá levando esse jogo a sério. E eu tenho visto torcedor aí na internet, no Twitter, falando sobre dar moralzinha pra Rogério Senne. Você é torcedor do Cruzeiro, irmão. Do Cruzeiro Esporte Clube. Tem que dar moral pra Rogério Senne, não. E o América com moral total quer chegar...